Em Governador Valadares, a Polícia Civil prendeu um homem de 37 anos pelo crime de tentativa de homicídio. Na residência dele, alguns objetos foram apreendidos. O delegado Marco Alberto Tavares gravou um vídeo. Bom, nessa manhã nós cumprimos esse mandado e essa busca de apreensão, né, busca de objetos ilícitos na casa do suspeito, porque ele é suspeito de ter investido contra a vítima no Barra Atalaia em um estabelecimento comercial lá no clube e se desentendeu com a vítima e acabou investindo contra ela, efetuando sete estocadas de faca e acabou lesionando a vítima gravemente, inclusive que perdeu os movimentos do braço e foi sendo investigado por tentativa de homicídio. Então, a gente pediu a prisão preventiva do suspeito, tendo em vista que ele estava foragido e estava ameaçando também as testemunhas e a vítima.